Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E, afinal de contas, é aconselhável rezar o Pai Nosso no Centro Espírita? É aconselhável os espíritas rezarem o Pai Nosso no Centro Espírita, nas reuniões espíritas? Em outro vídeo nosso aqui no canal, nós exploramos alguns aspectos desse texto que se encontra no livro Viagem Espírita, de 1862, no qual Allan Kardec faz uma série de recomendações aos grupos espíritas que estavam se formando. O item 11 dessas instruções que Allan Kardec dá é relativo ao uso de práticas exteriores de cultos nos grupos. No outro vídeo, nós levantamos alguns aspectos, em cima de frases como essas aqui. O Espiritismo é um terreno neutro sobre o qual todas as opiniões religiosas se podem encontrar-se e dar as mãos. E Kardec fala Olha o que Kardec diz. Ora, como há espíritas em todas, assistiríamos a formação de grupos católicos, judeus, protestantes, assim perpetuando o antagonismo religioso que o Espiritismo tende a abolir. E é justamente com base nesse fato de que o Espiritismo está aberto a todos os religiosos, as pessoas de todas as religiões, que o Kardec vai recomendar aqui a abstenção de práticas exteriores de cultos. Exatamente porque, com base em que nós escolheríamos uma manifestação de culto, uma prática exterior, em detrimento das demais. Qual seria o critério para definir quais práticas exteriores seriam mais interessantes? De maneira que, ao fazer essa escolha, evidentemente estaríamos aí chocando a condição daquelas outras pessoas que são adeptas de outras religiões. E o Kardec é muito claro. Se o Espiritismo se coloca no terreno das religiões, passa a disputar adeptos. E a proposta espírita não é essa. Não é uma proposta de disputa. E é nesse texto que o Kardec fala sobre evitar-se a discussão de dogmas particulares a essa ou aquela crença. Justamente porque pode ser que na Assembleia da Sessão Espírita, nós contemos com a presença de pessoas de outras culturas religiosas. E se, de repente, o Espiritismo passa a se ocupar desse debate de dogmas particulares, é uma coisa muito problemática. Eu tive a oportunidade de assistir reuniões de estudo nos quais, eventualmente, se critica a postura do evangélico, porque isso, porque aquilo, adentrando aí numa questão de fé particular e da liberdade dos outros em seguir aquelas orientações dogmáticas. E não nos cabe entrar nesse método, porque, afinal de contas, é uma questão de consciência. É uma questão que diz respeito à liberdade alheia. Então, o alerta de Kardec vai justamente nesse sentido. Evitar a discussão dos dogmas, porque você pode acabar melindrando aí as pessoas que, de repente, têm essa preferência, aquela cultura religiosa, e não fazem questão de abrir mão dela. E nem os espíritas, nem o Espiritismo, exigem que o religioso abra mão da sua cultura em nome do Espiritismo. E o Kardec vai dizer, nesse mesmo sentido, a questão do uso de aparatos exteriores. Produziria, em mente, o resultado, uma cisão entre os adeptos. Uns terminariam por achar que não são devidamente empregados, outros, pelo contrário, que são empregados em excesso, e isso geraria uma discussão infinita. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo não se atém à questão dogmática relativa às práticas de culto. Vai-se na questão moral, porque a questão moral é universal e indiscutível. Indiscutível no sentido de que ela não gera controvérsia. Olha o que o Kardec vai dizer. Para evitar esse inconveniente da controvérsia infinita, desgastante, constrangedora, que acaba por violar a consciência, a liberdade do outro, que, de repente, prefere esse ou aquele culto, essa ou aquela forma de adorar a Deus, para evitar esses inconvenientes, o Kardec vai dizer, tão grave, aconselhamos a abstenção de qualquer prece litúrgica. Então, não há liturgia justamente por esse motivo, para que não haja o constrangimento daqueles que não pertencem a essa cultura religiosa. Olha o que Kardec vai dizer. Mesmo da oração dominical, por mais bela que seja, como para fazer parte de um grupo espírita, não se exige que ninguém abjure sua religião, permita-se que cada um faça seu bel prazer e mentalmente a prece que julgará a propósito. O importante é que não haja nada de ostensível e, sobretudo, nada de oficial. O mesmo se pode dizer em relação ao sinal da cruz, o hábito de se colocar de joelhos, etc. Sem essa linha de conduta neutra, não se poderia impedir, por exemplo, que um muçulmano integrante do grupo espírita se prosterne e coloque a face contra a terra, recitando em voz alta a sua fórmula sacramental. Só há um Deus e Maomé, o seu profeta. Então, por que é que nós nos valemos do Pai Nosso? E por que é que um muçulmano, a participar de um grupo espírita, não poderia também manifestar a sua adoração a Deus conforme ele aprendeu na sua religião? Não há por que escolher nenhuma prática exterior em detrimento das demais. Com base em qual critério? Então, nesse sentido, a prática espírita ela é isenta de qualquer manifestação exterior, justamente porque nós não temos como definir qual prática deve ser escolhida em detrimento das outras. Se nós levarmos isso daqui a sério, que Allan Kardec está falando, e é importante a gente entrar em contato com esse conteúdo, justamente porque nós vamos perceber, levando a sério o que o Kardec está dizendo, claro, é um conselho que ele dá. Mesmo o Pai Nosso, por mais belo que seja, é preciso se abster, porque, querendo ou não, remete a uma prática do cristianismo que, de repente, alguém que é muçulmano não vai ter identificação alguma. Que o indivíduo faça no seu particular, dos seus pensamentos, tudo bem, mas impor isso para uma assembleia heterogênea, que, eventualmente, conta com pessoas que possuem outras preferências, do ponto de vista do culto, da manifestação da sua fé, não faz o menor sentido. Então, Kardec está sendo aqui rigoroso no aconselhamento, e é preciso entender o porquê. Mesmo o Pai Nosso, por mais belo que seja. E é claro que aqui ele lista outras coisas, sinal da cruz, se evita, car de joelhos e tal. Porque, se a gente não evita isso, como evitar que um muçulmano também faça as suas manifestações de culto exterior? Então, Pai Nosso, é aconselhável evitar Ave Maria, Cruz Credo, qualquer outro tipo de prece litúrgica, por mais bela que seja. Porque ela acaba por revelar, por parte daquele que a manifesta, uma preferência de culto. E essa preferência, por que ela prevalece em relação às preferências dos outros membros do grupo espírita? Na prática, quando Kardec coloca que o espiritismo é um terreno neutro, que as sessões espíritas possuem um terreno neutro, o que está se querendo dar aí é um caráter de impessoalidade. Então, não é porque eu sou o presidente do centro espírita que agora a prece oficial do centro espírita é o Pai Nosso, porque eu gosto do Pai Nosso. Nesse mesmo sentido, o Kardec ainda vai aqui ressaltar algo que ele coloca como ridículo. Dito tudo isso, creio supérfluo salientar o quanto haveria de ridículo em fazer-se toda uma assistência repetir em coro uma prece ou uma fórmula qualquer, como alguém me afirmou já ter visto ser praticado. O Kardec teve notícia desse relato de que em determinadas assembleias espíritas, as pessoas da assistência, elas manifestavam-se em coro, ou seja, faziam uma prece ali em conjunto, recitando uma fórmula. Então, vamos pegar aqui o exemplo da prece, no caso, a oração dominical. Imagine uma assembleia de uma reunião espírita rezando o Pai Nosso em coro, todos juntos, em voz alta, manifestando ali a sua fé através de um culto de prática exterior cristã. Mas aí é que está o problema, porque admites que todos ali na assembleia de alguma maneira estão afinizados com aquela prática, mas pode ser que não haja alguém ali adepto daquela manifestação. Mesmo que todos estivessem de acordo, ainda assim nós estaríamos tirando o caráter de neutralidade que deve haver na prática espírita, justamente porque não ser uma religião não concorre com as demais, não possui práticas de manifestação exterior de culto próprias, e nem seleciona práticas de culto exterior das outras religiões em detrimento das demais. É só uma questão de entender qual é a proposta espírita. É claro que nós estamos falando aqui do que Kardec pensava do espiritismo. Eu já presenciei palestrante rezando o Pai Nosso, já presenciei palestrante rezando Ave Maria com a maior naturalidade do mundo e compreende-se o porquê dessas manifestações. Esses espíritas, como esses que eu tive contato, não tiveram a oportunidade de estudar Allan Kardec e aí, muitas vezes, pratica-se o espiritismo à sua maneira, pratica-se o espiritismo cada um do seu jeito. Mas, nós temos é que pensar um pouco para de repente nós não estarmos aí entrando em contradição com aquele que eventualmente nós estamos sempre elogiando como sendo o fundador do espiritismo que é Allan Kardec. Então, era essa nossa colocação em torno dessa questão do Pai Nosso, da oração dominical, dessa questão de escolher-se uma prece com caráter litúrgico em detrimento de qualquer outra, dando aí preferência a uma manifestação exterior de culto e o alerta ainda para essas manifestações de culto em coro, ou seja, todos ali exercendo um cântico e é claro que isso aqui inclui eventualmente as músicas ali com sentido de cântico onde todos pegam um livreto e ficam ali recitando. Esse caráter não é o caráter da proposta espírita que nós encontramos em Allan Kardec. Então, fica aqui a nossa recomendação para que você leia o texto. Nós já exploramos esse texto aqui mais de uma vez devido à sua importância porque ele nos remete ao essencial do Espiritismo no que diz respeito às suas estruturas. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!